Fique longe da minha filha, hein? Olha, Frank, dá uma olhadinha, o Torres ali com o chefe. É hora de beijar o anel? Se for a única coisa que eu tiver, é que beijar. Quero mais gelo. Lima, aqui. Oi, Joe. Comandante, como vai? Olá, dele. Aposto que o comandante Ossini não vai me tirar para dançar hoje. Bebida, senhor? Não, não quero nada. Escute, Frank. Se tiver um minuto amanhã, passe lá em casa. Eu quero falar com você. Está bem, o que há? Amanhã. Eu não quero falar de trabalho hoje. Joe, o que é isso, Joe? A gente já se conhece há tanto tempo, não é mesmo? Não me venha com bobagens. A gente já se conhece um minuto amanhã. Já é, então eu vou usar o outro link. Eu tô falando da f夜. E aí? Eu vou colocar o outrogate amanhã.